Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje eu vou apresentar para vocês mais um relato do mesmo inscrito do relato anterior. E esse relato ocorreu na cidade de Pescador, no estado de Minas Gerais, quando ele tinha sete anos de idade. Conferam. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou contar mais um relato para vocês aqui, que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns sete anos de idade, a oito anos de idade, na cidade de Pescador, Minas Gerais. E eu e meu primo, chamado Charlie, nós era, além de ser amigos, primos, né, bastante assim, apegado, entendeu? E a gente, tudo que a gente fazia, a gente fazia junto, brincava junto, brincava de pique-esconde, de birosca, que é as bolinhas de gude, né, e de vários tipos de coisas, de futebol. Então a gente sempre andava junto, na realidade, né, fazendo as nossas andanças, ir no rio para tomar banho, entendeu? E na cidade lá, na época de quaresma, na cidade, os fazendeiros da cidade, eles não entregavam leite no laticínio, na babosa e marques, né, era uma empresa, né, de laticínio, então eles não entregavam lá, entendeu? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, eles davam leite para o pessoal da cidade, o pessoal da cidade, todos os fazendeiros, nesse dia de quaresma, eles faziam a boa ação dando leite para o pessoal da cidade, da própria cidade, como eles não recolhiam leite para entrar e fazer entrega, então eles, o leite que eles tiravam, eles davam para o pessoal da cidade, né, em termos da quaresma lá, entendeu? E todo mundo ia com carote, com seus latrão, latão, entendeu? Pegar leite com seus jarros, vários tipos de coisas para pegar leite, aquelas garrafas pet, sabe, pet de refrigerante, enchia, entendeu? Aqueles tambuzinhos, então a gente pegava leite assim, entendeu? Nós ia para a fazenda, nós ia mais ou menos umas três horas da manhã, saia três horas da manhã, ia pé, né, porque as fazendas, tem umas fazendas mais perto, tem outras que eram mais longe, então a gente ia mais longe um pouco para pegar leite, porque lá a gente sabia que ia ter bastante leite, não, nós pegávamos dois carotes, eu e ele pegávamos dois carotes, ia bastante longe, né, e nós íamos a pé, e eu peguei e dormi na casa de meu primo, para nós ir, acordamos cedo, de madrugada, cedo, bastante cedo mesmo, era madrugada, e fomos pegar leite, né, pegar leite nessas fazendas aí, eu esqueci o nome da fazenda, aí, é, aí eu e ele fomos, fomos indo, né, a pé, a lua estava bastante bonita no céu, bastante clara, e fomos para a estrada de chão, estrada de roça, entendeu? Eu pegando, pegando essa estrada de roça aí, e do lado tinha arame, né, tinha cerca de arame, dos dois lados tinha cerca de arame bastante longo, fazendo aquelas curvas, fazendo aqueles zigue-zague da região, da fazenda, e fomos seguindo, né, tinha bastante eucalipto, que eu lembro disso, tem bastante árvores, eucalipto, campo aberto, cheio de, de, de mato, árvores, é, cactos e etc, e fomos assim, né, eu e ele junto, e nessa ida, na saída nossa, e escutamos um barulho vindo em nossa direção, tipo um, os gruídos, um, tipo assim, sabe, mais ou menos assim, entendeu, vou fazer mais ou menos isso, para vocês entenderem como é que foi, entendeu, uns gruídos, um suspiro, uma respiração ofegante, bastante forte, que dava para ouvir até, rapaz de longe, hein, dava para ouvir de longe, entendeu, e senti, e aí eu peguei, olhei para ele, ele olhou para mim, e falamos, o que será isso, hein, aí ele falou assim, comigo, Matheus, é, quieta, vamos, paramos, né, e começamos a ouvir, aquele suspiro, aquela, aquela respiração ofegante, aquele gruído, é, entendeu, aquele gruído, aquele, sabe, estranho, e ele pegou e falou assim, Matheus, é, é, me dá a mão aqui, vamos ficar, vamos passar do lado do mato aqui, do lado da seca aqui, do lado do mato, e eu falei, por que, Charlie, então, vamos fazer isso, aí, eu peguei, pensei em correr, né, falei, não é melhor nós correr, não, nós vamos ter que passar, porque, o que está vindo, é, ele falou para mim, que é um lobisomem, né, mas eu não acreditei na hora, eu não acreditei não, e eu achei que seria uma pessoa, né, uma pessoa que tivesse vindo, aí, eu peguei, dei a mão para ele, ele pegou e falou assim, é, vamos orar o Pai Nosso, vamos ter que passar diante de, diante disso, diante desse, dessa coisa que está vindo aí, e ele ficou meio amedrontado, eu vi os olhos dele meio amedrontado e tal, parece que eu já sabia o que era, e eu não sabia, eu era inocente, eu não sabia de nada, eu achava que era uma pessoa, sei lá, alguma coisa, pensei que poderia ser até uma vaca, um boi, mais ou menos, aí, beleza, aí, passamos junto, aí, fomos junto, e quando estava quase perto da, da coisa passar entre nós, ele pegou e falou, Matheus, vamos começar a orar o Pai Nosso, e vamos fechar o olho, ora, quando eu fechei o olho, o negócio estava passando, e eu, deu uma, eu, quando eu abria o olho, assim, para ver o que era que estava passando perto de nós, do lado assim, sabe, do lado assim, do, da estrada, e eu com a mão segurada nele, ele, e nós passamos assim, juntinho assim, e quando eu abri os olhos, eu pude ver que, é uma cabeça de um cachorro enorme, com as orelhas para baixo, batendo, pá, pá, eu falei, achei que era estranho, eu olhei assim, de, bem devagarzinho, e fechei de novo o olho, aí, ele falou assim, vamos, 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 não olhe para trás não, não olhe para trás não, aí, quando estava em meio, numa distância assim, eu olhei para trás, aí, eu vi um, um cachorrão grande, andando de pé, de pé, assim, com dificuldade, mas estava andando em pé, sabe, eu olhei e ele falou assim, não olha não, não olha não, vamos Matheus, vamos Matheus, deixa isso quieto, não olha não, não olha não, vamos, 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 aí corremos, aí corremos um pouco, entendeu, vimos que a coisa está bastante longe, pegamos e corremos, eu peguei e falei com o Charlie, Charlie, e aquele cachorrinho em pé, andando em pé, que é aquilo, ele pegou, foi um lobisomem, vamos correr, vamos correr, está longe mesmo, vamos correr agora, agora vamos correr, nós estamos na frente, aí corremos, corremos, corremos mesmo, entendeu, com os negócios na mão, com os carote na mão, com os tamborzinhos na mão e correndo, aí, beleza, chegamos lá, já é quase amanhã, assim, no dia, já estava, já estava clareando, já o dia, já, mais ou menos 6 horas, 5 e meia, mais ou menos da manhã, clareando o dia, o sol já começa a aparecer de longe, entendeu, aí, ele falou assim, não fala para ninguém, porque a gente viu não, tá, o pessoal vai dar risada, aí, nós não cometemos nada, pegamos leite, não cometemos nada com ninguém, aí, eu fiquei meio pensativo, né, que cachorro era aquele que estava andando em pé, cara, porque a gente assistia o filme de lobisomem, mas não era da forma que eu vi, entendeu, eu achei que era, eu achei que não era, eu achei que era um cachorro que estava andando em pé, aí, eu falei que era um lobisomem mesmo, entendeu, que eu tinha visto, mas eu falei que estava muito diferente do filme, não é igual do filme, com aqueles dentão e tal, então, mas agora eu sei, né, que existe várias formas de lobisomem, tipos de lobisomem, né, que tem várias pessoas que transformam de vários tipos de lobisomem, e era realmente um lobisomem, entendeu, tem vários tipos de lobisomem, às vezes, a pessoa que transforma, não é a mesma forma de um lobisomem do cinema, né, é totalmente diferente, e tem alguns que transformam até mesmo do cinema também, entendeu, mesmo que, às vezes, seja um efeito especial lá, mas tem a possibilidade de transformar da mesma forma, entendeu, só que em forma real, então, agora eu já sei, entendeu, hoje eu pesquisei sobre isso, agora eu entendo, porque eu já vi de várias formas diferentes, então, eu já sei, né, que funciona já, aí, mais um relato pra vocês, espero que gostem, falou. Bem, amigos, além desse relato e de todos os que o inscrito já contou, ele diz que ainda tem muitos outros para contar, inclusive, de quando era bebê, e assim que possível, ele irá relatar para mim, e eu apresento para vocês. E aí 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 E aí